Então, bora lá, Itália? Qual foi a pergunta que a gente falou aí? Quebrou o nome. Quebrou o nome. A gente viu que os sofistas eram o quê? Sofistas vêm no grego sofos. Sofos quer dizer o quê? Sábios. Mestres. Sábios e mestres em quê? Na oratória e na retórica. O que é a oratória e a retórica? É a arte de falar. Bem, para os sofistas é possível convencer qualquer um de qualquer coisa. Basta você saber usar as palavras. Como diz o ditado, quem tem boca vai a... Um de alguns é vai, xinga a Roma. Ou vai, até Roma. Depende da versão. Vai ou vai. Tanto vai, quanto vai, chega lá, se vocês tiverem a bolagem. Você vai lá de ver na galera, se você chegar lá. Tem um monte de gente que vem viajando o mundo aí. E vem de curso só na lábia. Só fala baboseira. Sabe de bosta nenhuma, de merda nenhuma. Sabe o quê? Sabe o quê? É lá. Entra na mente da galera. E a galera acredita que o curso vai ser diferencial na vida. Tem um sujeito chamado Cardoso Mundo. Ele é um mestre de mulheres. Ensina mulheres a se tornarem leuas. Leuas. E os mulheres estão lá seguindo o caboclo. Achando que o caboclo vai fazê-las tornarem leuas. Fica ali pregando e falando um monte de baboseiras. Fala sobre bíblia. Fala sobre quase tudo. Na verdade, ele tem uma lábia boa. Ele tem uma oratória, uma retórica excepcional. E consegue entrar na mente das mulheres. Mas o que ele é científico? O que é conhecimento de verdade no que ele passa para elas? Um conhecimento de verdade também é a arte de convencer. Convente seus outros. Porque para os sofistas é possível convencer qualquer coisa. Não importa se aquilo é o bem ou o mal. O que importa é você se dar bem na política, na cidade. É isso que não importa. Para se dar bem, você tem que saber falar. Na verdade, em qualquer campo da vida, para a gente se dar bem, tem que saber falar bem. É falando bem que a gente vende o nosso. A gente faz marketing da gente mesmo. E o marketing também. Não é isso. É você saber se vender e vender os produtos. E você trabalha com eles, né? E como é que você aprende a falar bem? Através do monólogo. Mono em grego é? Logo em grego, logo você é a palavra. Conversa. Você aprende a falar bem falando sozinho. Você treina o discurso que você vai usar com os outros primeiro. Com você mesmo. Olhando para o espelho ali, quando está sozinho. Imaginando a plateia. Você está falando sozinho monólogo. E você vai treinando. Usando as técnicas de convencimento. Usando os sofismas. Sofismas são falácias. Falácias são raciocínios. Equivocados. Mas que parecem ser certos. A falácia da generalização. Seja uma pessoa fazendo uma coisa. Essa vai ir antes que as pessoas fazem aquilo. Um negócio chamado evidência anedótica. Durante a pandemia. A evidência anedótica. Que é uma falácia. Uma falácia de generalização. Foi usada amplamente. O que é uma evidência anedótica? Uma evidência que só pode ser uma piada. Ah, tal pessoa tomou cloroquina. E graças a cloroquina ela não morreu. De covid. Isso é uma evidência. Olha lá. Não é escrita ali a palavra. Embaixo tem a escrita de conversa. Conversa isso. Isso é uma falácia. Por que que uma falácia? Por que que é um sofisma? É um raciocínio capcioso. Criado para nos enganar. Tem pessoa que toma placebo e fala que melhorou também essa gatinha. O que que é um placebo? Um remédio de farina. Um psicológico. Não foi que melhorou de fato. A covid. As pessoas que morriam de covid eram menos de 1%. Então a chance dela se curar tomando ou não cloroquina era de 99%. A cada 100 pessoas, uma só, poderia ser, na verdade, 20% ali internado. Esses 20%, 1 a 2% morriam. No período mais grave da pandemia. Então isso é uma evidência anedótica. Por que? Você pega uma coisa. A pessoa tomou a cloroquina, o kit covid e saru. Peraí, o que saru? Eu não tomei o kit. Nem sei se eu peguei covid. Porque eu nunca fiz teste. Nunca testei. Provavelmente eu peguei. Porque o vírus era altamente contagioso. Então, por que que eu não fiquei mal e não morri? Se eu não tomei o kit. E se eu peguei? Na verdade, é porque eu não tinha os agravantes. A doença fica grave em que circunstâncias? Quando a pessoa tinha o que? Comorbidades. Se a pessoa fosse obesa, tivesse os problemas de saúde. Isso poderia agravar, quase que a bala, a uma versão mais potente da doença do vírus. Mas se você for um indivíduo normal, saudável, sem nenhum tipo de comorbidade, você achando que você cair para ela era dificil. Aí era menos de 1%. Meio por cento, no menor do entorno disso. Não precisa aí você tomar a cloroquina. Mas eu já juro que foi a cloroquina que salvou elas. Isso é uma falácia. Porque nervosidade não é evidência para o mundo. E a galera da internet é mestre nisso. O que mais tem na internet é a gente vendendo curso. O que você pode ficar rico. Milionário. Um foguetinho. O que mais que eu não menti? Dropship. Dropship. A pessoa faz um curso falando que se você quer uma lojinha online, você vai conseguir vender milhões, sendo que não é aquilo. Na verdade, quem fica rico com milhões é quem vende o curso disso. É quem vende o curso. Não quem monta a lojinha. A maioria dos cursos chega a ser R$300,00. Então, você pode vender o curso mais básico e no capital. R$300,00. Se você conseguir 100 pessoas a 300,00 reais, você já consegue muito dinheiro. Se você conseguir mil pessoas, é 300 mil. Se você conseguir 10 mil pessoas, é 3 milhões. E o mundo tem bilhões de pessoas. Se você tiver uma copyright boa, que é a sua carta de venda, a sua apresentação ali, a lábia, você conseguir aí. A gente vai estudar e se aprofundando, você sabe que não funciona não, velho. Não funciona não, funciona não. Funciona, eu fico que eles falam, né? Vamos PLR também, o Tiago Finch, que você conhece, sabe o que é? Sim, sim. Então, o Tiago Finch não soube, ele ficou bilionário principalmente no PLR. Ele fala muito sobre o PLR, né? Outra forma também, galera, é você pegar produtos estrangeiros, produzir para cá e vender aqui. Os caras vão bambão e já pegaram os cursos que vingiam mais lá fora. Gostaram tanto pegar o curso lá fora, trazer para cá, só lá que os cursos fomos pra caralho. Porque os primeiros que entraram no mercado, eles já eram todos os bons cursos que tinham lá fora e produziram. E já estão roubando aí, vendendo na internet. Agora você vai para fora, você vai para lá, não sobra o nada, tem os cursinhos. Meia boca, você vai trazer para cá, mas meia boca lá, aqui é meia boca também. Os caras mais fábricas já pegam tudo. Por quê? Os pioneiros do mercado, eles sempre pegam os melhores peixes no mercado. Você chega no clube onde você vai pegar, mas está aí. Você conseguir pegar. Não vou falar que você não ganha nada, não. Não vai tirar dinheiro, você vai ganhar milhões. Não, eles ficam milionários. É os primeiros, os pioneiros. E cada um faz pouco, mas aí eles vendem o curso. Aí o Thiago Finti vendeu o curso. O Thiago Finti ficou mais milionário agora com o curso do que com a PLR. Porque ele batou todos os récords na internet brasileira. Chegou um ponto que ele estava atingindo muito alto. Devolver tudo em curso. Isso aí, ele ficou muito bom. E ele que tem criado umas técnicas regressivas. De março, eu fiz a inscrição, mas vai ver como é que funciona. Ele mandou até tipo de canal. Mandou por SMS mensagem. SMS. Ninguém manda SMS mais. Hoje em dia quem manda SMS é só operador. Ele mandou SMS. Ele mandou no WhatsApp. Ele mandou no Instagram. E toda hora, todo dia. Tipo, sai do canal do Instagram. Tá foda todo dia. Aí eu tentava aplicar lá para poder desaparecer a notificação. E eu me desapareci. Que desgrande, velho. Não tem notificação. Já que fiz. Já que fiz. Eu fiquei com o outro. Aí ele saiu do canal ali. Para o meu irmão. Então, eu vou pegar esse cara. Fica ali, ó. Que caro para o curso. Então, quanto? Mais milhares. Mais milho, foi? Muito bem. E para todos os regros de lançamento. Eles chamam isso de lançamento. Quem trouxe a forma de lançamento no Brasil foi o gente chamado... Era o Rocha. Ele trouxe isso nos Estados Unidos. Aí eu peguei. Ele traduziu a forma de lançamento lá para cá. Eu tenho um livro do cara, do autor. E o Rocha trouxe a forma de lançamento. Para você fazer esses lançamentos. Sim. De produtos. Você faz uma campanha ali. Exato. Mais... Essas lives vão atrair um pouco. Na internet você tem a chance, a possibilidade de escalar. Vende um lixo. E aí você vai, chega um momento depois. Você fazer essas lives. A apresentação. O produto você faz. A oferta de produtos e lançamento. Você vai apresentando. Aí você faz seis em sete. Seis dígitos em sete dias. Depois todo mundo começou a copiar isso. Então todo mundo vai vender recursos. É o que você está dando dinheiro. O segundo caso é chamado de Multicarvata. Tem uma escola. Se não é um novo mercado que é só de marketing. É só marketing e tal. Preparação para tudo. Copywriter. Quer fazer essas cartas de venda. Social Media. Quer poder administrar as mídias sociais da galera. Que é a Expert. É só você tem que pegar o Expert. O Expert tem mais de 10 mil seguidores. Porque é mais fácil fazer o lançamento. Você vai pegar aquela demanda represada. Porque ele ainda não lançou nada. E vai lançar. 10 mil. Se 10% que é mil. Comprar o curso. Esse concurso de 300 mil. Você vai fazer seis em sete. 300 mil é mais de seis dígitos. Então essa é a lógica. Tudo usando o que? Oratória e retórica. O marketing está totalmente fundamentado nisso. Mas os sofistas. Eles usavam isso aqui para quê? Na política. Os políticos já fazem isso muito antes da galera do marketing. Hoje o marketing está estudando isso. E se envolvendo muito mais nesse aspecto. Próxima questão. Os sofistas foram maiores ou bilhões? É, maiores ou bilhões? Só que dizem que elas eram bilhões. Os sofistas diziam que eles eram bilhões. Por quê? Porque eles não estavam nem aí com a verdade. Quando a gente se envolvendo. O que importa é você se dar bem na política. Com as suas coisas. Não importa se as chiqueiras você vai convencer a admitir ou de verdade. Não importa se o curso vai vender. Funciona ou não funciona. O que importa é se vender. É assim que funciona, infelizmente, né? Na realidade. E Os sofistas diziam que chamavam eles de mercadores de sabedoria. Dois de guloseimas da alma. Eles não estavam preocupados com a verdade que a gente se esculpa aí. Eram bilhões. Alguns achavam que eles eram heróis. Por quê? Porque eles nos ensinou as técnicas de oratória e retórica para convencer outros. E aprendendo como convencer os outros, você aprende também como não ser convencido. Quais são as técnicas que vão usar para entrar na sua mente? E quais são as técnicas que a galera do marketing digital usa? Chamada de... Gatilhos. Gatilhos mentais. Numa carta de copo aí tem que ter alguns gatilhos. Para poder fazer o que você compre. Um dos gatilhos que eles usam. Escassez. Vai acabar. Vai fechar. Aqui. Agora para abrir outra turma do meu curso. Não sei quando. Se você não entrar agora, você vai ficar de fora. Ficha não usou e abusou. Não usou e abusou do escassez. Já tem uma carta que a gente falou que está anunciando depois de... É o programa. É o programa. É o programa. Você vai ver. Já tem uma carta que veio com a dívida. Não sei se você não gravou. Então faz coisa assim. E etc. Outro gatilho. Transformação. Se você comprar, sua vida vai... Mudar. Mudar. É o melhor curso da internet. Os príncipes fazem isso também. Bolsonaro e Lula. Os dois usaram gatilhos para poder entrar na nossa mente. Bolsonaro é um genocídio. Bolsonaro está aí com os pobres. Bolsonaro quer dar um golpe. Ele não é a favor da democracia. Se eu entrar, tudo isso vai mudar. A menina que está cara vai abaixar. Vocês vão comer picanha. E tomar uma cervejinha. Tudo isso é gatilhos. Bolsonaro é a mesma coisa. O medo é o gatilho. Bolsonaro. Se o Lula, o Minhael, o Brasil é melhor, vai vir a dezembro. Vai virar socialista. Vão tomar sua casa. Pelo socialismo, tudo é do Estado. Ninguém pode ter nada. Vão tomar seu carro, sua casa. A gente tem medo. Vai mudar e vai pior. A escassez vai tomar conta. Se a coisa está ruim, vai piorar. Logo te liga. Pior que não está. Pior que não está. Não fica. Pode chegar. Então, os políticos vão vir tudo isso. E a galera do México também. Tudo gatilho. Tudo a técnica de que? Oratória e retórica. Para entrar na mente da galera. Entrando na mente, você consegue arrancar o dinheiro da pessoa. No caso do político, arrancar o seu voto. Bolsonaro conseguiu, junto com o Nuno, os dois, entrar na minha mente no dia das eleições. Eu ia votar no Nuno. Eu ia votar no Nuno. Vou votar no Nuno desses dois segundos. Aí, no meio dia, mais ou menos, eu fui votar no final do dia. Eu vi que Bolsonaro tinha mandado fazer operações lá no Nordeste para não deixar a galera do Nordeste votar. E a esquerda sobre os alemão, eu falei, desgraçado. Eu ia votar no Nuno dos dois. Eu ia votar no Nuno. Mas, por que você fez isso vagabundo? Eu vou votar contra você. Por que você está querendo dar um golpe? E depois, né? Então, isso foi o gatilho que fez eu mudar. Eu vou votar no Nuno, porque eu não acredito que a Nuno, a salvação vai acontecer, a transformação. Eu nem acredito que ele vai ser o mais ou menos pior dos dois. O doido, né? Ah, merda. Os dois eram vagabundo, mentiroso, sim, garmão, né? Mas quem tentou de forma assim, mas, na reta final, no último dia, a coisa que para mim foi mais grotesca foi o Bolsonaro. E depois era o Bolsonaro também, que parece que era uma louca, né? A galera que ficou na porta do quartel, fugindo do céu. Esse povo era completamente em sangue. E ali, foi uma lavagem cerebral. Tudo com o quê? Técnicas de relatório da retórica dos líderes, das lideranças bolsonaristas. Isso era uma lavagem, se lembra das pessoas. Eu estava na porta do quartel, pedindo intervenção militar, de uma ditadura militar. Eles queriam o direito de protestar, para colocar no poder alguém que vai proibir a gente protestar. Que lógica que é essa? A pessoa está completamente com o cérebro, destruído, derretido. Aí, um monte de fake news. O cara está deixando de morar as perpresas. O cara está com o morar. O cara é o supremo. Mas ele estava em tudo. Todas as fake news. Fizendo oração. O pneu, o muro, o quartel, para o ZP. Não está a comunicar com o ZP, gente. Já estão tentando achar que o meu Deus do céu. O que foi isso? O que fizeram essas pessoas? Cara, isso foi a pior lavagem cerebral. Já vi coisa muito grotesca em igreja. Não, gente, assim, tão aberturada, maluco. O que é isso? Vamos que do outro lado, do outro lado, seja sã, nem nada disso. Também tem a galera que é manipulada. Mas nunca vi desse jeito. Ser aberturada, muito. Com tanta maluquice, né? Três não são neirais nem bilhões. Na verdade, eles estavam preocupados, ok? É como descobrir as técnicas de conhecimento. Agora, para que você vai usar essas técnicas? Aí o problema é que você vai usar para o bem ou para o mal. É de quem usa. Não de quem revelou como que funcionam as técnicas. Porque você pode usar ela, por exemplo, para se prevenir. Ou então para convencer alguém de uma coisa boa. Ou você pode usar também para poder convencer outros de coisas ruins. Passar canha nas pessoas. A Marta Gumpista, de Bernardo, vocês conhecem a Marta Gumpista? Ela voltou a ser ver. Voltou a ser ver. Gente do céu, ela está ainda lá, já viu? A mulher começa a questionar ela, começa a jogar religião no meio do pato, isso aqui lá. E inverte. Você fala que Deus... E se Deus não fez isso com as pessoas, para elas tomar a mão de pílpia, elas aprendem. Deus tem que dar o castigo para elas. Para elas aprenderem. Elas estão fazendo três erradas na vida. Por isso, Deus está do meu lado. Eu não consigo jogar, isso é tipo, bagulho. Uma pessoa mais assim, mais malcente, cai. E aí perde dinheiro que a Marta Gumpista. Ela está rodando esse time bem mexida, né? Nos planos. Como é que ela dá esses golpes sempre? Está sempre boa. Está boa. Na lábia. Mas se você estivesse do lado da sua pista, você ia saber como não cair na lábia da Marta Gumpista. Ou na lábia do Lula, ou na lábia do Bolsonaro. Ou na lábia desses vendedores de cruz da internet. Nem vilões, nem heróis, né? Nenhum dos dois. Só foram importantes. Para nos mostrar as técnicas de convencimento. Agora o que você vai fazer com essas técnicas, aí é problema seu. Eles não se envolveram na comédia que você está vendendo. Eles vendiam os cursos. Eles eram... O sócio até chamava eles de mercador de saber. Porque o sócio se afetava que, quem sabe, não pode cobrar para ensinar. Vai. Então fodeu com mais, professor. Mas vem de quê, sócio? Será que faz a rir com você que está meio de herança? Tinha um monte de discípulos ali que te ajudavam? Não tem discípulos nenhum aí. Eu vou viver de quê? De luz? Vou viver na planta? Fazer fotossíntese? Eles cobravam para ensinar. A retórica e a retórica. Mas eles não estavam lá na política. Enganando os outros. Eles só ensinavam as técnicas. Agora aqui, aprendia com eles que usavam esse tempo bem como mal. Por isso que eles não são nem heróis, nem irmãos. São santos, mas também não são demônios. Próxima questão. Protágoras foi um importante sofista. Protágoras de Abideira. Ele diz o seguinte. O homem é a medida de todas as coisas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que cada um é diferente. Isso é uma espécie de subjetivismo. Tudo é subjetivo. O que é frio para mim, pode não ser frio para você. O que é calor para mim, pode não ser frio para você. O que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. O que é justiça para mim, pode não ser justiça para você. O que é bom para mim, o que é certo para mim, pode não ser bom e certo para você. Porque tudo depende do outro sujeito. Você é a medida das suas verdades. É você quem vai definir o que é verdade para você. O senhor tem que te falar qual que é a verdade. E não existe uma verdade absoluta. Porque tudo é relativo. Isso é o relativismo. Tudo é relativo. Relativo a quem? Ao sujeito. Cada sujeito tem sua própria noção de verdade. Não tem como se defender uma verdade universal. Porque o que é verdade para mim, não é verdade para duas pessoas. O que é verdade embolsada para o bolsonarista, não é verdade para o nulista. O que é justiça para o bolsonarista, não é justiça para o nulista. Então, o que é defendido, tudo é relativo. Isso, tudo é relativo. Só que ele tem um problema, não é? Lógico. Se tudo é relativo, essa frase também é relativa? Se for relativo, nem tudo é relativo. Se tudo é relativo, a frase tudo é relativo, é relativa. Porque se tudo for relativo, essa frase será relativo. Então, se essa frase é relativa, nem tudo é relativo. É lógica, pura. Aí dá B.O. O homem é medido em todas as coisas. Daquelas que são enquanto são, e daquelas que não são enquanto não são. O que é verdade para mim pode não ser para vocês, o que é justiça para mim pode não ser para vocês, o que é alguém para mim pode não ser para vocês. Porque tudo é subjetivo, tudo é relativo. Tudo depende do sujeito. Quantos minutos eu tenho? Os anos de objetivo. As palavras, a gente continua.